E aí galera do canal, beleza? Bom, tô voltando exatamente onde a gente parou no vídeo anterior E bom, bora lá Uh, o filho da puta tá esperando, mano Recupera a vida, cara É isso Peraí Ih, tem outro safado aqui Da puta do caralho Vai, dá um piscozinho aqui, vai Nossa, tô vendo nada Toma, seu lixo Que regaço, moleque Ah, beleza Peraí tudo que eu queria Pode, deixa eu voltar Que ali tá embaçado Vem, filho Desce na praia que não vai conversar Pela puta Pela puta Vai, vai Deixa eu dar uma olhada aqui Não consigo pegar de costa Não tá dando a bica Vai, dá aqui Pneumática Pneumática Ih, mano Já molhou Os caras já me viram, mano Ah, tem dois Deixa o outro descer aqui Matar esse primeiro Já tá bom Nossa, cara é chato, hein Vem, velho Dá um tirinho meio Pra ele salir Lá, vai Toma 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 Ah, não se sei, não? C'ho soja Vai, que é uma cara, vai Toma via Bifona na cara aí, filho da puta Tem nada aqui não? Ué C'ho da puta, ele tá... ele que tá fazendo estudo, velho Certeza 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 arrumou uma talha só ver onde que eu tô aqui o que que eu ia ser mais ou menos onde que eu tô aqui é onde eu desci com todo mundo né beleza é eu tenho que vir aqui agora mesmo vai pra lá vai toma 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 vai filho da puta tem que ser rápido nossa é dois velho graziei vai vem cá ah que da hora vai tomar na cara aí ó vai só peçozinho ó ó chamando pera aí nossa tem muito cara aqui ver ó 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 para aquele lá é da hora ficar atraindo os malucos velho então seus pontos para caralho toma 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 e dá uma olhada aqui a gente está louvando o que velho está muito loucão dá uma cabeça aqui vai toma aí o 70 meses de caralho tem um negócio mais suave não o drone não consegue fazer nada aqui também opa deixa eu pegar um item ali não 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 Dá um tiro nele lá Só confira Tem nada ali Ah, mano, que ridículo Nossa, nada a ver Nossa, que bosta Que bicho, mano Nossa, nada a ver que eu voltei Você é louco Nossa, eu não tô muito longe Ah, eu vou por aqui Eu atalho aqui mesmo Foi que for um atalho Toma Vamos pro outro lado Espera a vida que não vai dar não, velho Ô, babaca Para de mirar, mano Nossa, velho Que ridículo, velho Vai, vai Dá um olho Deixa eu subir aqui, velho Aí, chama esse elevador aí Meu tempo tá acabando Acordei 23 mil, não Vai, mano Vai logo, cara Um minuto pra recuperar Beleza Como eu não tô muito pra brincadeira Dá um pescocinho aqui Vamos aí Acho que é pra cá Deixa eu ver Resolvei logo na pancada Não vou mais ficar brincando Não Pronto Pronto Não resolvido Matar o Velocito aqui Nossa, ele morreu Vamos aí Vai Toma Deixa eu descer aqui Se tem alguma coisa Deixa eu ver Quero falar com você Deixa eu ver Não dá Ai, vamos ver Vou voltar pra lá Deixa eu ver Ah, não dá Aqui ainda Opa Ah, tem dois itens aqui Esse eu não já nem visto Toma 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 Estou na cara aí, palhaço. É, eu já não sei o que tem que fazer, não. Vou voltar tudo aqui. A segurança está em uma área restritação. Um personel autorizado vai ser ejectado, forçadamente. Olá. Eu vou voltar tudo aqui. Tudo bem? Warren? Por favor. Eu precisava voltar para o opção. Eu estava muito bem... Eu precisava voltar para o opção. Eu estava muito bem... Eu precisava voltar para o opção. Eu estava muito bem... Eu finalmente me conheci com outros ativos e, bizarro, eles não tentaram me tirar a cabeça. Ninguém sabe o que está acontecendo, apenas muitas teorias. De uma forma de errores, de uma forma de R&D-servo, para o opção falado neurônio, para aumentar a produtividade. Estou feliz que você está bem. Eu pensei que eu nunca te vejo de novo. Você encontrou ajuda? Eu esqueci o seu sinal perto do antigo R&D-servo. Você está bem? Qual é a sua situação? Eu estou bem. Eu estou apenas fechada no fórum executivo. Quando tudo começou, tudo foi fechado aqui. Eu não consigo sair. Mas, infelizmente, nada pode entrar também. Não, não. Eu tenho certeza de que você tinha todas as respostas. Eu achei que nós tínhamos com isso. Tudo que eu posso dizer é que há algum tipo de eletroféria que ficou no sistema. O que é que o Resolve não é o que nós achamos que é? O que é que o Resolve não é o que nós achamos que é? As histórias com os vídeos sociais foram desigitados por anos atrás. Talvez você não pode dizer que eles não é. Crio ativamente destruindo a atmosfera para continuar com o financiamento. Ou o meu favorito, o que é o seu rosto de Pazôrido em Orgut. Eu não estou de confiar em qualquer um Eu estou de confiar em uma sala, o todo do Foro Executivo está deslizado após o evento, se nós pudermos eles sair, eu quero dizer, o Goodenberg deve saber o que fazer Eu não tenho ideia de como chegar ao Foro Executivo, o primeiro dia do trabalho, lembra? Bem, as ruas oficiales são provavelmente deslizadas, mas você pode experimentar a ventilação e a chave de cair na linha de produção A fábrica e a torre administrativa estão conectadas lá Chaves tinha uma perspectiva diferente sobre o Resolve, em relação a ela, algo está acontecendo aqui Chaves? Dr. Melissa Chaves, você viu ela? Ela foi fechada há anos atrás Chaves Bem, como você sabe? É apenas aqui, mas aparentemente ela pegou uma espécie com a trabalho dela Eu não sei se sua opinião pode ser confiável Ela não é exatamente objetiva com essa questão Ela não foi quieto lá atrás Aparentemente ela teve uma luta com a torre Eu preciso ir Eu vou estar aqui, se você quiser Beleza, deixa eu dar uma... Cadê? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Ah, moleque Aí sim, hein Mais um aqui, ó Caralho, hein, velho Deixa eu dar uma estourada nos bagulho Boa Uhum Beleza, vou colocar mais um implante, né Bom, posso tirar... 3... 6... 9... Vai ser 12 já aqui Aí, vou aumentar uns níveis aqui, vai Não, primeiro eu vou movimentar a arma aqui, pera Deixa eu ver se eu posso evoluir ela Nossa, quanto bagulho A armadura eu posso evoluir Peito, bota No braço Talvez eu vou ter dinheiro pra fazer isso As armas aqui, opa a arma, velho Vamos ver se eu vou fazer aqui É, agora eu vou ler isso aqui Deixa eu ver Uma Duas Aqui Capacete Falta o que agora? Só um braço ou não? Já foi tudo Não, falta só um braço Boa Beleza Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube O que é isso aqui? Núcleo, mamão, o que é isso aqui? Não, não. Entendeu? Espera aí. Vai um outro ganho de energia. Cadê? Vamos ver. Vamos ver. Beleza, tô com um bagulho de vigor. Energia, vida. E aí vamos ver. Eu preciso minhas medias, eu realmente preciso de um médico, por favor, eu preciso de um médico e tudo. Os outros não ajudam, perigos! Vamos! Me ajuda! Quem são os outros? Você mencionou os outros. O que você quer dizer? Os outros? Eu lhe pedi, sabe? Eu lhe pedi, mas eles não ajudam. Só me olhou, só me olhou, só me olhou, só me olhou, só me olhou. Eu preciso, por favor, eu preciso agora. Eu quero falar com eles, mas eles não me ouvirem. Não mais. Então me diga, o que é o problema com os seus medias? Isso deve ser no meu registro, eu sempre entendo, sempre, todos os dias, todos no meu departamento eu preciso ter agora, por favor! Eu preciso! Tá estranho esse cara aqui, velho, deixa eu ver, peraí. Eu tenho que ir. Você não pode ir, você... você não pode, eu preciso... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Cadê o item dele, velho? Ah, é aquele que pode mudar com sinal, não é? É o implante, deixa eu ver. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu realmente... por favor, os outros vão... Eu tenho que ir. Eu acho que eu tenho o implante que você precisou aqui. Ah, cara. Obrigado. 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 Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Como o oceano, não é? Aqui. Take isso para os problemas, ok? Vamos ver. Vamos ver. Ah, alguém está se sentindo muito melhor. Oh, muito melhor. Um novo homem, um novo homem. Cada célula vivo. O corpo elétrico. Tem que ir. O que? Ok. Palhaço, deixa eu ver aqui no pulso. Olhe o seu apoio lá fora. Você salvou a minha assa. Você está se sentindo bem com o Davy? Eu estou meio que me sentindo. Não é a culpa dele, mas. Olhe o que está acontecendo. E essas implantes de droga. Eu quero dizer, claro que eles podem nos manter. Mas algumas pessoas não podem lidar. Então, o que está acontecendo? Você ouvi alguma coisa? Bem... Havia uma garota, Mallory. Me mantido em companhia por um tempo. Mano, ela era algo. Muito inteligente. Não consegui muito do que ela disse. Mas eu escutei todas as palavras. Algo sobre o almoço. Ela disse que ela conseguiu tudo. E, de repente, ela estava vindo. Cuidado, Lubs. Ok. Espero que eu vejo você em volta. Para isso! Beleza! É... Injeção vital aqui... Espera aí, caralho. e eu vou tirar esses três aqui só para ver o que não vai fazer muita diferença não colocar isso que é isso aqui e isso não posso ainda e chefei da mão Caralho! Não, tá bom, peraí. Agora eu posso usar, eu acho. Uff, quatro, velho. Colocar esse volume aqui. Será que eu uso seis só mesmo? Aqui. Tá bom. Essa aqui, que é vinte a mais de sucata. Ah, tá. Esqueci de... Ah, tá. Esqueci de... Pegar um bagulho aqui, né, velho? Tirar esse aqui e colocar o... Bonitão aqui. Uh, caralho. Não, não vai dar certo isso aqui, não. Tirar esse aqui, senão não vai dar certo, não, velho. Vou colocar os... Menorzinho mesmo. Por enquanto, que eu tô sem espaço mesmo. Não vai dar pra empanhar esses por mais... Tabuloso, não. Aí, ó. Olha, eu uso um implante aqui ainda de boa. Vou colocar meu capacete. E aí, ó. E aí, ó. Vou colocar quatro espaços ainda. Só coloco isso aqui. Boa. Deixa eu só vir aqui agora. Que moral. Nossa, mano. Falta três só, velho. Aí vai ficar bom a armadura. Ah, tem muito o que fazer ainda não. Vim ver. Ah, tem muito o que fazer não. Ah, essa aqui eu posso criar azul. Queria criar essa aqui, ó. Tá bom, velho. Tá bom, velho. Ai, palhaço. Poxa, esse cara vai me matar se eu for ali dentro. Falei e sabia que ele ia querer me matar. Peraí, peraí. pelo menos... Vou pôr a sentinela, mano. morre nem foda-me, vai esse capacete, vai, toma agora vou pegar, peraí, vou pegar o peito que tem aí, nossa, nossa, nossa senhora ah, devia pegar da arma, mano ah, escanear, mano saco, mano toma aí, ó vai tomando aí, ó deixa eu ver toma toma aí, ó dá um pescocinho, vai toma falou que tinha um negócio, perde a linha de produção, né, mano toma aí, ó beleza beleza ó deixa eu vazar deixa eu vazar beleza 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 eita porra eita porra você é louco, moleque nossa tá tá eita porra eita porra eita porra eita porra eita porra ufa 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 nossa cacei muita treta vindo aqui pra lá direto toma vai vai eita porra eita porra e aí e aí e aí e aí olha a sua e aí Nossa mano nem tinha visto velho e vai palhaço e aí 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 o Só vem, filho. Beleza. Vem, filho. Vai, tonto. Vai, palhaço. Vai, palhaço. Ah, olha lá, mano. Que lixo, velho. Esse cara com essas armas é muito chato, mano. Só tá vindo ele só, velho. Ele não avança, não faz nada, mano. Vai, palhaço. Isso que é chatão pra caralho. Toma aí. Vem cá. Só achei que é morrível. Mano, tô sem vida, velho. Tô, velho. Nossa... Deixa eu já deixar o posto aí aqui. Tô, tchau. Tô, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora falta pegar Essa daí, só que três Pra poder deixar as armaduras azul E você continuou com a arma antiga Ou você trocou de arma? Continua com a antiga, né? Pra esse chefe, eu tô usando aquela espadinha Que você falou que você tava gostando lá A vermelhinha? É Mas eu uso aquela de choque lá Amarelinha Então panela, porque aqui Eu tô tentando que é dar ataque rápido, né mano? Se eu ficar demorando muito pra dar o golpe Eu apanho muito Ah mano, eu não tenho que ocupar Eu vou ocupar na madura pra ver se... Ah não, eu não vou ocupar na madura não Eu vim fazer melhor Se eu fosse eu vou subir ali É, ou então você guarda a sucata Ah, mas eu tô com nível 30, ainda é baixo, né pô? Nada, quando você tá aí, tá bom também já Mas pode evoluir mais É, eu por enquanto eu vou usar essa aqui que eu tô usando mesmo Os cara velho É engraçado que essa arma aqui lá é pra ser mais forte Mas a pancada dela tá brincando um menos do que a outra Você vai entender, velho Você tem que ver a potência do ataque dela lá, ômega Na hora de selecionar a arma, entendeu? Eu vou olhar lá, mas não vou pegar ela não Perto da outra, ela tá com taca demais, senhor É isso? A gente vai dar uma conferida nisso aí Mas tem gente aqui Eu acho o palet Ah, o dano dela é 53, tá ligado? Mas... Eu não vi nenhum animal, né? Nossa... Nossa... Então eu vou fazer o cilindro O que eu vou colocar agora, eu vou jantar, mano, entendeu? Ah, cara, não, beleza Começa aí Que senhora eu tô dando de cara com o chefe toda hora, mano. Fala pra ele, fala pra ele, Mega. É lógico. Ah, eu vou apelar um pouco esse chefe aqui, mano. Toma. Ah, filho da puta! Fala pra você não, Google, caralho. E agora como é que eu faço pra você jogar, Google? É só ele na parte lá, no bagulho de share play, e passar o controle. Dar o controle, acho que é, né? Toma aí, filho da puta. Vamos ver se você vai pegar eu agora. Nossa, acabou a estamina. Ai, caralho! Toma aí. Não, mas delay é assim, né, Mega? Porque a Playstation é uma internet meio bosta, né? Toma. Seu lixo! Vai, apanhar um pouco agora. Acho que eu peguei o esquema de matar esse filho da puta, velho. Chefe chato do caralho. É só eu não vacilar. Toma. Toma aí, filho da puta. Ai, caralho. Se você vai pra trás, ele vai ter uma porta, você sai lá fora e vai ter inimigos, já. Você bateu, você apanhar. Aí ele vai no seu lado, ele vai começar pra cada lado de baixo. É, mas... A esquerda. Caralho. É a mesma coisa do Dark Souls. É, mas é R1 e R2. Ele trava a mira, tá ligado? Caralho ou foda? Oi? Uh! A perna que você segura, agora que você arranca o braço dele, ou... Quando aparecer lá, você segura o bagulho. Isso aí não foi? Palhaço, agora você vai... Ah, filho, agora você vai... Nossa, quase. É, a mira meio bosta. Ai, caralho. Nossa, agora você vai morrer, você... Desgraçado! Toma, filha da puta! Passou, Mike. Desgraçado. Saiu sim, pô. Maligno. Uh, morre, vou morrer agora, quer ver? O X esquiva... Caralho! Ufa! Dá uma porradona, tá bacana no inimigo. Tchau, tchau. Tchau.